Olá pessoal do Home Fashion, eu sou o Ian Scioli, sou personal stylist, trabalho com algumas grandes celebridades brasileiras, mulheres lindas, Sabrina Sato, Fernando Vasconcelos, Mariana Rios, e eu acho que o grande segredo de um personal stylist, essa é uma dica que eu dou para aqueles que pensam em trabalhar nessa área, é ter a sensibilidade de saber o que a sua cliente é, qual é o estilo da sua mulher, enfim, ou do homem que você estiver trabalhando, e ir fundo, buscar na alma, no coração, porque com certeza todo mundo sabe qual a mensagem que é passar, e um bom personal stylist consegue captar isso e transformar em roupa. Um beijo grande para vocês e um beijo.